Olá, tudo bem? Meu nome é Ari Magalhães, eu sou engenheiro, sou advogado e sou o criador do blog O Consultor e Patentes. No vídeo de hoje nós vamos tentar responder as perguntas que vocês fazem no nosso website. O nosso website tem uma plaquinha lá para você clicar e fazer alguma pergunta e estar respondendo aqui agora o nosso vídeo, ok? Então vamos lá. Estou aqui com a listinha das perguntas que vocês fazem no nosso site. Vou tentar responder cada uma delas na medida do possível para vocês. Como patentear um produto? Quer saber como patentear um produto? Clica nesse link aí que está aparecendo na tela, tá? Você vai ganhar esse e-book aqui, que está aparecendo aqui. E você vai ler esse e-book e vai saber como é que faz para patentear o produto. Essa resposta é muito longa, então eu prefiro dar o link aqui para você clicar e aí você vai saber como patentear o produto, tá bom? Segunda pergunta, como patentei uma ideia? Primeiro, para saber se você dá para patentear essa ideia, você vai ter que ver se essa ideia é patenteável, tá? Tem diversas coisas que as pessoas têm que patentear que não são patenteáveis. Por exemplo, métodos cirúrgicos e operatórios, métodos de massagem, que já foi uma coisa pesquisada no site, plano de negócio, enfim. Enfim, você vai ter que ler esse outro e-book aqui, tá? Para você descobrir se a sua invenção é patenteável ou não. E o link para esse e-book aqui, que está aparecendo aqui na tela, está aparecendo aí agora, tá bom? Então você vai clicar nele, vai digitar esse endereço aí e vai baixar esse e-book para saber se a sua invenção é patenteável ou não, ok? Como patentear uma invenção? Mesma pergunta acima, só que feita com outras palavras, tá? Como saber se o nome é patenteado? Gente, nome não é patenteado, nome é registro de marca, ok? E para você saber se o nome já foi registrado como marca, você entra no site do INPI e lá tem um campo de busca para marcas e você digita lá, tá? Além de você digitar esse nome, você tem que verificar se esse nome está na classe de produtos ou serviços que a sua empresa está enquadrada. Então se você vende vassouras, produtos de limpeza, vai lá na classe, procura a classe que é adequada, aquilo lá e verifique se naquela classe está registrado o nome que você tem dentro, tá? Porque, por exemplo, tem um restaurante chamado Josué. E você quer vender barra de sabão com o nome Josué? Pode, pode, porque essas classes não competem, tá? Como patentear um livro? Livro não é patenteado. Verifique lá no artigo 10 da Lei nº 2.79 de 1996. Obras literárias não são patenteáveis, tá? O livro, ele gosta do direito autoral. E a partir do momento que você publicou o livro, ele já está protegido. Então não tem nem porquê você procurar alguma forma de registro, tá? Como faz para patentear uma embalagem? Embalagem dá para patentear. Aí você vai ter que ler esse book aqui, que eu já falei, coloca o link aí e acessar esse book e vai te mostrar como. É como patentear um produto qualquer, tá? Além de fazer a patente, se a embalagem não tiver nada de inventivo, é melhor você fazer um registro de desenho industrial. O registro de desenho industrial, ele protege a forma estética e funcional. A embalagem é sempre estética e funcional. Como patentear um logotipo? O logotipo é uma marca figurativa. Não tem nada com patente. Patente é para a emissão. Marca é para a marca, tá? É uma coisa entrada com a outra. Você sempre fala patente de marca, patente de logotipo, patente de novo. Não existe patente de novo. Registro de marca para um nome, tá? Registro de marca para um logotipo. Marca funciona assim. Você tem a marca nominativa, figurativa e a marca mista. Nominativa é só conjunto de letras, tá? N, I, K, E. Nikes, tá? Figurativa é o simbolozinho. E mista é as letras, mais o tipo gráfico dessas letras, cor, o formato delas e etc. Tá bom? Sacou? Então ele quer patentear o logotipo. Não dá para patentear o logotipo. Dá para registrar o logotipo com marca figurativa, que é coisa bem diferente. Como patentear o nome de golpes de luta? Tem aqui uma especificação, uma luta X, que eu vou falar para não entregar a pessoa. Não dá, tá? Dá para registrar como marca, talvez, se não for da área de marca, que eu estou dando um palpite aqui. Mas eu acho que dá para registrar como nome de barco. Como patentear o nome da sua empresa? Patentear o nome da sua empresa não dá para patentear. Registro de marca nominativa. Tá falando de nome, marca nominativa. Clica lá no website do MPI, é fácil. Estou explicando lá. Como patentear um desenho? Não precisa desenho, gosa de direito autoral. Não precisa de registro de marca nem de patente. Tudo que é direito autoral é letra de música, a melodia da música, o texto literário, tal. Uma tese de doutorado, uma poesia, qualquer coisa desse tipo, gosa de direito autoral. Direito autoral, ele nasce com a própria obra, tá? Você não precisa fazer nada. E a melhor forma de proteção, porque ele se exaura só depois de 70 anos da morte do autor. Patente há 20 anos depois do depósito. Então, muita coisa, gente. 70 anos depois da morte do autor. Imagina só isso. Como patentear um pseudônimo? Não dá, patentear um pseudônimo, gente. Que é isso. Como patentear um projeto eletrônico? Pois, aquele livrinho amarelo lá, aquele livro que acessa no site, se quiser comprar a versão física. Também tem disponível apenas em São Paulo. Eu acredito que apenas em São Paulo. Na livraria da Vila, se você quiser a versão física, ele tá 70 reais lá, tá? Como patentear uma bebida? Bebida, dá lá. Talvez dele. O problema é o seguinte, quando você fala em bebida, É um consenso que receitas culinárias podem até ser patenteáveis, tá? Mas normalmente eles não gostam de atividade inventiva. O que é que é atividade inventiva? É que ele é óbvio ao técnico no assunto. O primeiro sorvete com uma cereja em cima. Era óbvio ao técnico no assunto. Qualquer pessoa pode botar um sorvete. No estalar de dedos, você pensa em mil outras coisas para ele colocar em vez da cereja. O primeiro sorvete com uma castanha em cima, com uma azeitona em cima, com qualquer outra coisa. Se você for impedir cadastro desses, você imobiliza todo o sistema. E o sistema de patentes não foi feito para isso. Então, quando você fala aqui, como patentear uma bebida, O desafio que você vai ter é provar que aquilo tem atividade inventiva, né? Que aquilo não é óbvio um técnico no assunto. Se for, por exemplo, a primeira cerveja sem álcool no mundo, eu diria que dá. Porque é um problema que várias pessoas tentaram solucionar e não conseguiram. O primeiro café sem cafeína do mundo, da água potenteal. O primeiro whisky com mais de 70% de álcool. Se for difícil produzir aquilo ali, todo mundo tentou e ninguém conseguiu. Somente um cara conseguiu dar para patentear. Agora, se for a primeira vodka, essa boa, a cereja, não dá. Não dá, é fácil. Entendeu? Como patentear uma estampa? Estampa é direito autoral, não precisa. Nem de registro de marca, nem de patente. Como patentear a ideia de um aplicativo? Cara, o aplicativo está na questão do software, né? O software é definido no artigo 10 da LPI, da Lei nº 2.79, como sendo uma das objeções não patenteadas da lei, né? Mas o que o legislador fala? Ele fala que não é patenteável o programa de computador em si. Quando ele usa-se em si, o problema é que, em hermenêutica, eles dizem que o legislador não utiliza palavras limpaão. Isso dá aso a muita coisa. Por exemplo, hoje em dia já é consenso que softwares embarcados são patenteáveis. O software embarcado é aquele que está junto com o hardware, por exemplo, o software que movimenta o robô de solda. O robô de solda mais aquele software, eles são patenteáveis. Desde que aquele software dê algo novo e vantajoso para o dito robô. Isso se chama software embarcado. Agora, o aplicativo, o problema é que, quando você fala em aplicativo, é difícil você patentear, a não ser que você define ele dentro de um método mais amplo, que pudesse ser executado não só dentro de um software, mas também através de outros meios. E quando você define esse método mais amplo, ele não pode ser enquadrado como mera apresentação de informação, que também está no artigo 10, como em proibição, e não pode ser enquadrado como plano de negócios, que também está no artigo 10. Então é muito complicado você responder a essa pergunta, se o seu app é patenteado. Tem que analisar caso a caso e a maior probabilidade é que aqui no Brasil não seja patenteado, mas você vai poder usar o sistema americano. Bom, então, resumindo, eu confundi a sua cabeça aí, até confundi a minha própria, mas é o seguinte, o software é patenteado nos Estados Unidos, aqui no Brasil é muito difícil de ser, você tem que preencher uma série de requisitos para ser patenteado aqui no Brasil, e existe uma hipócrita aí, porque o INPE tem levado muito tempo para examinar os pedidos de patentes de software, que a gente não sabe o que ele vai dizer, mas enfim, em breve eu prometo, eu vou escrever um artigo sobre isso, você pode consultar lá no site www.consultor.patentes.com. Como patentear uma palavra? Você pode registrar um nome como marca nominativa no INPI, você escolhe a classe de produtos ou serviços na qual aquela palavra vai ser protegida. Se quiser patentear em todas as classes, vai patentear, mas para cada classe que você registrar essa marca, você vai pagar um fio diferente, tá bom? Vai sair caro. Como patentear um desenho de perfil de alumínio? Para isso aí, eu recomendaria ou um modelo de utilidade ou um desenho industrial. Provavelmente o modelo de utilidade, porque o desenho industrial ele requer a estética, né? E o perfil de alumínio normalmente não tem estética, a não ser que seja, sei lá, um perfil de alumínio para uma cortina, alguma coisa do tipo. Como patentear um protótipo? Alguma coisa, a mesma resposta que eu dei para patentear o produto, uma ideia e tal. O legal do protótipo é que a lei de propriedade industrial brasileira, ela tem aí o período de graça, que não tinha na legislação americana, mas eles colocaram há menos de 10 anos atrás. O que é o período de graça? Você revela hoje a emissão e você tem um ano para depositar aquilo com o pedido de patente, tá? Ninguém recomenda fazer isso, revelar antes de depositar, mas no Brasil tem esse detalhe aí que permite que você, publicando hoje a sua emissão, você consiga depositar o pedido de patente para ela só daqui a um ano. Tá bom? E por que isso é importante? Porque você pode testar o dito MVP, o Minimum Viable Product. Minimum Viable Product, para quem não sabe, é aquele mini protótipo, todo arrebentado que você testa aí no mercado, rapidamente faz ali em um, dois, três meses, testa no mercado, absorve conhecimento, faz o segundo MVP, absorve conhecimento, faz o terceiro MVP, você inviabilizaria o processo se cada MVP que você fizesse, você tivesse que depositar um pedido de patente. Então a lei brasileira já comporta isso e diz que você revelando todas essas ideias aí, depois de um ano você escolhe a melhor delas e deposita um pedido de patente para aquilo lá. Como saber se a pessoa tem vição paganteada? Entra no site do INPI, vai lá no mecanismo de busca, digita lá patente e procura em titular ou em inventor, no campo inventor ou no campo titular, escreve o nome dela, coloca entre aspas o nome dela, senão vai aparecer um monte de Daniel, 50 mil João, se você não colocar entre aspas o nome, o sobrenome dessa pessoa e aí você vai encontrar tudo o que a pessoa tem depositado lá. Detalhe, se ela depositou em menos de 18 meses, o documento fica em sigilo, então você não vai saber. Aí se você está procurando se uma determinada empresa tem patente, outro detalhe que você tem que ver é que você não deve procurar só por um nome, você procura por um nome da empresa que você conhece, por todas as empresas coligadas a ela, aquelas empresas que aquela empresa maior tem participação, e depois você, se for uma empresa pequena, porque a empresa média você procura no nome dos sócios. A gente já encontrou aqui pedido de patente que estava depositado no nome da esposa ou do sócio. Então, trabalhou isso aí. Quando você faz para patente, é uma história. História, uma história de ficção é direito autoral. Você não precisa gastar nem um centavo para procurar a proteção disso aí. Onde patentear músicas e como? Não precisa patentear. Cara, quem fez uma música, posta aí no YouTube a música para a gente ouvir. E quando você postar no YouTube, vai ter lá a data que você postou, e todo mundo vai saber que você postou naquela data. Então, se alguém, subsequentemente, utilizou aquela música, você entra contra essa pessoa por direito autoral. Quer ser cautelosão? Quer ser caxias? Vai lá no cartório de registro de notas. O cartório de registro de notas é um cartório que carimba qualquer documento que você entregar para eles. Dizendo, no dia tal, fulano teve aqui, apresentou tudo isso aqui, e informou a gente que ele foi o autor dessa música aqui. Mas é claro, esse cartório de registro de notas não vai te dar um selo, assim, que ateste para todos os fins que você é o autor daquela música. Se eu chegar lá com uma letra da Madonna e quiser o carinho deles, eu não vou poder entrar com uma ação com outra maneira. Não, isso é só um documento que comprova uma data, tá? Depois daquela data ali, ninguém vai poder provar que fez a música antes de você, tá? É mais ou menos isso aí. Muitas perguntas sobre música. Que bom que vários contores aí estão acessando o meu site. Qual o custo de uma patente de invenção do INPI? Você vai se surpreender. E aí todo mundo entra em choque. É apenas R$70,00, tá? Se você duvida, entra lá no site do INPI, procura lá a tabela de custos, vai estar no lado direito da tela, na lista lá, a tabela de custos do INPI. R$70,00 pro inventor, pessoa física, que deposita eletronicamente através do site do INPI. Mas é só isso. Não. Ele vai ter que pagar. Em dois anos ele vai ter que pagar a primeira anuidade. Vai ter que pagar requerimento de exame dentro de 36 meses, ganha até 36 meses. Vai ter que continuar pagando anuidade, caderno, a mesma coisa. Enquanto a pedida de patente, depois que vira patente, é mais caro. E é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço pra vocês. Até logo. Tchau, tchau.